Vamos lá, Fernanda. E aí? Quais são as hashtags que você daria pra ela? Difícil, né? Perfeita. Ela é diva. Maravilhosa. E ela é cheia de charme, né? A Thaís Araújo. Eu achei que ele ia falar. Toda cagada. É a coisa que a gente mais fala. Toda cagada. A gente disfarçar um pouquinho. A gente disfarçar um pouquinho? Fingir que a gente não é bagaceiro aqui? Não, exatamente. Tanto que a minha primeira pergunta... Eu vou tentar dar uma coisa mais inteligente pra gente passar há muito tempo, né? Mas, assim, eu adoro o teu arroba nas redes sociais. Sim. Arroba Thaís de Verdade. Quando você colocou Thaís de Verdade lá atrás, foi pra, de alguma forma, você afirmar quem você é e procurava ser o mais verdadeira possível na rede? Ó, pergunta. Olha, inteligente, hein? Filosófica. Primeira escolha da arroba. Foi assim, quando eu comecei a fazer Instagram, eu tinha pavor da Instagram, porque era só foto de look, de elevador e de comida. Falava, cara, não sei fazer isso, não sei fazer. E aí, o meu era Thaís Bianca. Que é o meu nome, Thaís Bianca. Sim, sim. Era hoje, vamos. Mas tinha uma menina que era uma paniquete, que o nome dela era Thaís Bianca. Ah, eu lembro. E o nome artístico dela era Thaís Bianca. Eu falei, ah, sacanagem com a menina. Meu nome artístico não é Thaís Bianca. Se o nome artístico dela é Thaís Bianca, eu vou ter que procurar uma outra arroba pra mim. Aí, o Seba, que trabalhava comigo na época, ele falou, ah, todo mundo usa oficial, oficial. Eu falava, cara, mas oficial do quê? Achava bastante estranho o oficial, assim. Eu falei, ah, eu não quero oficial. O oficial eu acho estranho. Aí, o Seba veio me zoando, falou, Thaís, de verdade. Eu falei, pô, é essa. Essa é maneira. Então, foi uma brincadeira do Seba. E ele, pô, foi genial, porque o Seba é um cara de marketing, né? Claro. E aí, eu falei, eu quero sair de verdade. E foi quando a gente escolheu. Mas não necessariamente pra ter um Instagram de verdade, porque nada é de verdade no Instagram. Vocês são meus amigos pessoais. Vocês sabem o que eu tô passando na minha casa. A gente tava ali conversando. No Instagram, eu não tô botando na minha vida, porque eu não vou fazer análise no Instagram, sacou? Com quem eu nunca vi na vida. Não vou. Eu vou no analista dos meus amigos. Então, é absolutamente filtrado o que tem ali, né? E eu coloco muito mais trabalho do que vida pessoal. Por exemplo, os meus filhos eu não coloco, né? Então, eu acho que as pessoas que estão ali no Instagram, elas não conhecem. Elas conhecem uma parcela minha, que é a parcela que eu escolho pra botar ali. Engraçado que, assim, o título também, né? O arroba, pra quem vê, quem te segue, enfim, até eu mesmo, né? Que te conheço há muito tempo. De uma certa forma, parece também que é pra afirmar um pouco os teus valores. Quem você é, a tua história. A história mesmo do Meyer, né? Você fala muito. Você fala a história do Meyer muito. O que você tem ainda daquela menina? Um pouquinho, depois de tantos anos. Nossa, eu vivo atrás dessa menina. Eu vivo atrás de quem eu sou essencialmente. Não, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu tenho muito pavor de acreditar nessa vida que eu sei que não é verdadeira. Eu fiz muitos amigos verdadeiros nessa vida, né? Eu tenho muitas pessoas que eu fiz nessa vida artística, que estão na minha vida pessoal. Mas eu tenho pavor de acreditar que a minha vida é aquilo ali. Porque eu sei que aquilo pode acabar a qualquer momento. Então, eu preciso ter em quem me escorar. Sacou? Quem vai me segurar? Quem vai me suportar? E aí, são meus amigos de verdade. Então, isso é as relações que eu, de fato, criei. Óbvio, né? Eu vou fazer 45 anos. Comecei a trabalhar com 13. Em todos esses anos, eu fiz muitas amizades verdadeiras ali dentro. Não sei o que você me perguntou. Eu acho que não foi... Mas é isso. Eu acho que a gente... Parte do empoderamento. Eu acho que você pegou essa bandeira. E isso foi muito importante para as pessoas que te acompanham. Assim, porque você fala muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você fala para mulheres que precisam se reconhecer em alguém. Mas eu também, Góia. Eu acho que isso é uma coisa que foi sendo construída. Sim. Isso sim foi sendo construída diante das pessoas. Também por isso, né? Estique da Silva, eu fiz com 17. Muita gente fala para mim, como é que você virou essa pessoa? Eu falei, eu não virei, gente. Eu cresci. Você foi amadurecendo. Você não pode querer comparar o que eu pagaria no dia de 17 com mulher de 45, galera. Qual é? Então, acho que essa construção, sim. Principalmente, acho que construção intelectual mesmo. Ela foi sendo construída e foi sendo vista muito por causa das redes. Porque os meus pensamentos estão ali, né? E também tudo que eu posto, não é postado por mim na hora. Eu tenho uma equipe que faz. Mas, assim, tudo que eu penso, escrevo, tal, é por mim. E quando não dá tempo de eu escrever, eu falo, ó, transcreve isso aqui. Para não, para não, para não. Quero fazer essa ideia assim, assim, assim. Aí, eu acho que talvez a roupa funcione por isso. Por exemplo, eu não uso filtro. Acho que eu usei filtro lá no início. Mas no início mesmo, tu tá aí de verdade. Tipo, eu não uso filtro. Nem sei quantos anos eu tenho essa hashtag. Essa hashtag não, essa roupa. Mas posso dizer que eu usei filtro nos primeiros meses? Nunca usei filtro. Detesto filtro. Eu tenho pavor. A pessoa vem botar a foto do filtro e fala, amiga, me ajuda. Bom, eu, por exemplo, não uso filtro nunca. Não percebo. A gente percebe claramente no seu Instagram que tá naturalzão. É diferente de mexer na imagem. Porque filtro é aquela luz certa que você põe. É a maquiagem certa que te valoriza ou não. E a gente tem falado tanto disso, né? Do tipo, ah, vão sair dos padrões. Vão mudar os padrões. Não tem padrão, né? Não tem padrão. Aí, de repente, você começa a usar uma coisa. Aí, você usa um filtro. Você tá voltando a tudo que tem sido conquistado a duras penas, sabe? Não, com certeza. Eu acho que, de fato, assim, quem trabalha... Quem tem uma imagem pública... Mentira, eu não acho, de fato, nada. Isso é um mentira que eu vou falar. Não, eu acho que... Eu não posso falar por todo mundo. Eu... A pessoa que eu sou, a artista que eu sou, a pessoa pública que eu sou, pra mim, não faz sentido... Eu... Não é camuflar. A palavra não é essa. Não, eu acho que tem que ter... Eu só consigo ser uma pessoa pública se eu tiver responsabilidade com quem eu tô me comunicando. É que... Você entende o que que é? É que a interrupção seja clara. É. Em todos os sentidos. E passa por essa coisa, assim... Ah, você vai alterar a sua imagem. Você vai... Eu não gosto disso, porque eu acho que, pra mim, a artista que eu sou, não condiz. Eu não quero ser esse tipo de artista, entendeu? Gente. Eu. Mas, assim... Isso é opção de opinião minha. A pessoa pode falar, caguei pra você. Eu falo, beleza, tá tudo certo. Isso é a minha opção, a opção é a sua. É que nem quem toma remédio pra emagrecer e diz que tá fazendo dieta. Fazendo dieta, tô correndo. Tô correndo. É. E a gente sabe que aquilo não é verdade. Aí a pessoa posta isso. Mas não tem que ter... Acho que não tem que ter regra. Sabe? Acho que é todo... Cada um funciona a sua maneira. Mas pessoas públicas têm responsabilidade com o seu público. Mas eu acho que tem responsabilidade, talvez, né? Eu acho que sim. Tem. Pra mim, eu acho que sim. Mas tem gente que acha que não. Aí é a escolha de cada um, entendeu? Eu acho que a liberdade que você conquista em ser quem você é não tem preço. Nossa, gente, olha a leveza. É tudo muito mais legal. Mas, por outro lado, poder brincar também e ser quem você quiser. É. É liberdade ser quem você quiser. É bom de liberdade. É melhores coisas, né? Se um dia eu quiser, ah, hoje eu vou achar uma foto com o filtro, eu vou postar. Eu não tô fazendo campanha contra o filtro. Não é isso. É assim, um dia que eu quiser botar o filtrão, eu vou botar. É pro meu. Sacou? Agora sim. Mas você não vai dizer que não tem filtro. Ah, não. É isso. Não, a gente tá falando sobre isso. Aí não. Aí eu vou dizer, pô, esse filtro é mais. Às vezes alguém vai tirar uma foto comigo, tem filtro que eu acho horroroso, tem filtro que eu falo que o filtro é maravilhoso. E é isso. Agora, pra falar nisso, e o resgate das suas raízes? Como é que você faz hoje em dia? Eu tô falando isso porque a gente tem falado, a minha avó, menina, outro dia eu descobri que a minha avó é da mesma terra do Chica da Silva. Diamantina? É de Penha de França, antigo distrito de Diamantina. Minha avó é filha de preto com indígena. Minha avó era uma mulher muito orgulhosa da raça dela, da onde ela veio, pra onde ela foi, os filhos que ela teve. E eu comecei a ter um pouco esse resgate, e a gente tá até fazendo um trabalho muito legal no Vale de Aquitonha, que eu também vi que Diamantina é Vale de Aquitonha, e toda essa história, né, de como as mulheres pretas ali naquela área eram muito mais sofridas do que o normal. Então eu comecei a admirar muito mais a Chica da Silva por conta disso. E você com as suas raízes? Porque eu sei que você, a gente é amiga, a gente sabe que você já não foi a história da minha avó, que foi analfabeta, que fugiu de casa, que foi ser cozinheira, que teve uma outra vida. Você já nasceu numa vida muito, né, classe média. Sim. Mas você sabe das suas raízes. Como é que você resgata isso pros seus filhos hoje em dia? Ué, a minha família é uma família de trabalhadores brasileiros, né? É absolutamente normal, assim. O meu núcleo familiar, ele é mais forte economicamente, né? Meu pai, minha mãe foram os primeiros que se formaram, né? Que fizeram universidade, da família. E aí isso dá uma mobilidade social. A mobilidade social vem da possibilidade de educação, né? Como os dois se formaram e os irmãos deles não, a gente, o nosso núcleo é o núcleo mais forte economicamente dentro da família. Cara, eu resgato tendo convivência com a minha família, né? Com os meus primos, com os meus tios. Logo depois, assim, minhas primas já são formadas. Aí já vem os meus tios, ó. As minhas primas já são formadas. Aí já é uma... Os seus filhos, você passa essa... Claro, é convivência. Então, em escolas melhores, a gente mostra o tempo inteiro, né? A gente tem convivência. A gente tem convivência. E tem histórias paralelas muito diferenciadas. Muito diferentes. No grupo de amizade, né? Muito diferentes. Tem a família do pai deles, que é numa situação completamente diferente da minha família daqui do Rio. Sim. Então, a gente convive. Assim muito. E o tempo inteiro a gente fala. Você vê que a realidade é uma, a realidade é outra. E o tempo inteiro que a gente fala, assim, a única diferença que tem é que tivemos possibilidade maior de educação. Acesso a mais educação. A educação foi que transformou a nossa vida, né? A vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida da minha irmã, a minha, a vida do pai deles. Então, a gente, o tempo inteiro a gente fala, ó. A gente teve possibilidade de educação. E, ao mesmo tempo, sem perder... A gente não desmere... Não há desmerecimento, entendeu? Pelo contrário, a gente é isso também. A gente é também Belford Roxo, a gente também é o Meier, a gente também é Caxias, a gente também é o Garcia, a gente também é a Ilha de Pati. Você fala, ai, mãe, você vai direto pra Caxias? Não vou. Você vai direto pra Belford Roxo? Não, não vou. Inclusive, quando eu falo, meu primo-pruno fala, deixa que a gente vai aí. Mas também não vem. A gente vai falar, convive, mas a gente também não tem essa convivência absolutamente densa. Mas a maior dificuldade que a gente tem é de mostrar a realidade do Brasil. Os nossos filhos, o tempo inteiro, a gente tenta mostrar. Porque o preconceito racial existe, mas o econômico também existe, né? Também existe. Quando misturam os dois, fica muito difícil, né? A gente tem um problema racial gigantesco e social também gigantesco no Brasil. Uma desigualdade social infinita. E aí a gente fica pensando assim, caraca, como é que eu vou criar essas duas crianças negras sem a realidade do Brasil do que é a realidade do Brasil de uma criança negra? Porque quando vai afunilar, na verdade, quando afunila, eles são só duas crianças negras. Sabe? É, mas óbvio que com todos os privilégios que tem de pertencer a uma classe social abastada. Que é o que a gente é. Você fala, mas a escola é a escola elitista? Cara, é. Eles vão estudar numa escola elitista, eles convivem na elite. Agora, o tempo inteiro eu tô resgatando. Olha, galera, vocês não são playboys, hein? Vocês não são herdeiros. O tempo inteiro eu falo, vocês não são herdeiros. Pois, a gente não é herdeiro, eu não sou herdeiro, esse dia acaba, galera. É a educação que vocês vão conseguir. E também, é, dá a eles o panorama da realidade brasileira, né, cara? A realidade brasileira não é a que eles vivem. É, é tudo muito complexo, né? Mas é o que os meus primos da Curicica vivem. Sim. Sabe? É o que a família de Salvador dele vive. Sabe? Então, é muito difícil, tá, gente? Nossa, deve ser. É muito difícil. É o tempo inteiro também, porque também é endurecer crianças. Né? Né? Falar da questão racial, às vezes eu falo pro meu filho o tempo inteiro. Falo, cara, eu não queria ter que falar isso pra você, porque você só tem 12 anos. Mas, esse é o país que você vive e esse é o mundo que você vive. Então, você tem que ficar ligado, você tem que ficar alerta. É muito delicado. Mas, é, é isso. Tô criando duas crianças negras, cara. Também não posso criar duas crianças achando que o Brasil é o país que vai abraçá-los e dizer, nossa, você é filho da Thais Araújo e do Lázaro Ramos? Vem cá, eu vou te dar um abraço. Não vai ser, porque na rua ele não é meu filho, Edou Lázaro. Ele é só um menino negro. Na rua, ela não é minha filha do Lázaro. Ela é só uma menina negra, sacou? Com dinheiro? Deve ser bem desafiador tomar todos esses cuidados sem perder também a coisa lúdica, né? O sonho. É difícil, Fernando, mas é mais difícil ainda a criança que não tem chance de sonhar. Não entender a realidade. Sabe, meus filhos estão muito bem na fita. Porque, se eu for olhar pra uma criança de 12 anos igual o meu filho, que tem uma realidade social completamente diferente da dele, sabe? Eles são privilegiados, ponto. É, meus filhos são dois privilegiados, cara. E eles, agora, eles têm que saber disso. O mais importante é assim, eles têm que ter consciência do privilégio deles. E eles têm que agir com responsabilidade com esse privilégio. Claro. Não é fingir que o mundo não existe e que eles vieram ao mundo a passeio. Essa é a grande questão também de você. Como é que você vai fazer uma criança ter essa consciência? Não tem. Eles vão ter com o tempo, com o amadurecimento e com o que a gente vai mostrando de mundo e de Brasil pra eles. Essa é a responsabilidade nossa. Amadurecimento, né? Em todas as possibilidades, é o amadurecimento. Agora... Eu fiquei só curioso com uma coisinha. Falando de amadurecimento, voltando um pouquinho pra trás, a gente falou da época da Chica da Silva, 17 anos. Até que a Zezé Mota também fez de um jeito incrível no cinema. Mas você acha que ali, pela tua idade, por tudo que você teve que encarar, foi um rito de passagem entre a Thaís menina e a Thaís jovem e mulher assim? Lá eu só era menina, gente. Você não pensava em nada? Imagina, eu não pensava em nada. Eu era virgem, 17 anos, e só pensava que eu gostava do menino evangélico, que não ia me querer. Quando eu aparecesse pelado e não deu outra. É isso, a coisa do corpo também, né? Que você teve que lidar com o corpo, né? Como passar do tempo, agora, eu consigo enxergar tudo que eu vivia ali. Mas, na hora, eu só era uma adolescente, gente. Só era uma adolescente. As marcas ficaram em mim? Claro que ficaram. Porque eu também sofria, entendi muita coisa do corpo, muita coisa que eu fui vendo uns trauminhas que eu vi que foram plantados ali, entendeu? Mas eu consigo ver com afastamento. Na época, eu só vivia e ficava muito chateada, assim, porque eu gostava do menino, porque eu não ia querer nada comigo. E era verdade. Quando saiu uma foto minha, pelada, que roubaram entre mil aspas, um frame, e saiu em todas as revistas, eu só pensava nisso. Falei, gente, perdi o boy. Foi uma bênção. Não, foi só para uma bênção, mas é só para dizer que, assim, estou falando isso para dizer que era uma adolescente com cabeça de adolescente fazendo uma personagem que não era para mim. E no Gigi? Que não era, porque ela não era para mim. Não era, não era adequado, entendeu? Não era para ser uma menina, sacou? Então, e rito de passagem, eu não acho que era, porque eu continuei sendo uma adolescente. Mas foi muito importante. E nos dias de hoje, como é que seria um remake da Chica da Silva? Ai, eu acho que ia ser incrível, sabia? Eu acho que tem que ser feito. Porque eu acho que durante muito tempo, botaram a Chica da Silva num papel que era o que se pensava só na época, né? Com um pensamento bastante limitado, assim, de... Que era o que se vivia muito. A gente não questionava, né? A questão do patriarcado, de todos os esmales. Tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Que causa para os dois, assim. E aí, a Chica, eu acho que foi reduzida só a questão sexual. E ela teve tantos movimentos políticos. Então, era uma mulher tão política, tão interessante, tão articuladora. E essa parte, era uma parte que foi deixada de lado. Então, eu acho que hoje, seria muito interessante a gente focar nesse lado, né? A estrategista, política, inteligente dessa mulher. Eu acho que teria uma outra abordagem, sabe? Sem deixar a parte do sexo de lado, ou sexual de lado, sabe? Acho que pode ter também. Porque muitas vezes ela usou disso enquanto arma. É, disso era poder também, né? Sacou? Era um poder dela. De forma estratégica, inteligente. O que podia se usar? O que eu tenho para usar? É. Dessa maneira. Então, eu acho que reduzi-la só a isso, eu acho uma tristeza. E é uma personagem que é tão forte dentro da nossa cultura, né? E ficou mais forte ainda por causa do filme da Zezé, que foi um filme, o filme que a Cádia dirigiu, que a Zezé fez, que foi um filme que foi para o mundo inteiro. A novela que foi um sucesso. Então, gerações consumiram uma imagem dessa mulher que eu acho que era uma imagem que... Eu não vou falar uma imagem equivocada, não, mas eu acho que era uma... Que era uma imagem que ela é de verdade, que ela foi de verdade. Eu acho que a gente merecia pegar e falar, pô, essa mulher que a gente, essas gerações todas olharam, vai pegar essas gerações e mais as que não puderam assistir, que não viram, que chegaram agora e falaram, cara, a gente está falando dessa mulher aqui, essa mulher foi política. Quem seria hoje ela? Quem você é? É um nego boia. Tá. Porque agora talvez eu tenha idade para fazer. Aí o nome do filme seria... Eu não tinha na época. Hoje eu tenho idade para fazer, mas não mentira, eu acho que a gente... Eu adoraria fazer novamente, porque eu acho que eu falaria de maneira diferente, mas acho que também não tenho mais idade para fazer, não. A Zezé, quando fez, tinha 30 anos. Isso é muito importante se falar, quando eu falo que eu estava bem inadequada ali. A Zezé fez, que eu nasciva com 30 anos, eu fiz com 17. Que é no 30 dos 45 de hoje. É, eu tenho 45, adoraria fazer de novo, revisitar essa personagem. Mas a gente tem tanta atriz incrível aí para fazer, tantas atrizes que poderiam fazer lindamente. Eu adoraria fazer, mas se chamarem outra atriz também, eu vou ficar feliz. Eu acho que é importante que a gente consiga olhar para essa personagem, para essa mulher sob um outro ponto de vista, sabe? Então fica a dica. Quem vai fazer é o de menos. Não, vou ficar chateadinha? Vou ficar chateadinha. Vou dormir chateadinha assim no meu coraçãozinho, mas vou aplaudir a colega. Tinha que ser você e ser Chica da Silva, de verdade. De verdade. Imagina o arroba no Instagram do filme, né? E Thaís e Lázaro, casal. Porque assim, virou um casal top Brasil, não é isso? Virou. Virou, claro. Eu fico achando que pode ser que sim. É, digamos, Tarcísio e Glória. Sim. É? Eu acho que é Tarcísio e Glória do momento, é. Eu acho que é bastante forte. Como é que funciona isso? O casamento, a divisão, tem divisão? Porque eu sei que vocês têm uma coisa muito interessante, levar as crianças na escola, pegar as crianças na escola, dividir as tarefas. Ele comparece, lava a moça mesmo, a moça acumula. Como é que faz isso? Tem uma divisão real, assim? Não, a gente, a nossa divisão com as crianças é assim, e com a casa, né? Quem tá gravando, tá trabalhando. Mas não pode se ausentar totalmente, tá? Por exemplo, a agenda da escola tem que ver. Caguei. Se tá fazendo o meu primeiro filme do não sei hoje, não dá. Tem que olhar e ele bota pra... Ele até mostrou o podcast das meninas que ele bota pra despertar. Pra olhar. Uma coisa que a gente, ó, não dá pra se ausentar totalmente. Isso eu vou até contar uma coisa pra vocês. Quando ele foi fazer o primeiro filme da Amazon dele, eu falei, vai, o inverno, né? O inverno, o outono, o ano inesquecível. Era em São Paulo, eu falei, vai que eu seguro as pontas aqui, sozinha e tal. Cara, lá os três meses, eu tava querendo matar ele. Matar, porque ele tava de quê? De diretor. Maravilhoso. São Paulo, fazendo as coisas dele. E eu, ó, dentro de casa, desesperada com as duas crianças. Ele em São Paulo, eu virei pra ele e falei, eu errei. Eu falei pra você ir, mas eu errei. Eu não segurei a onda sozinha. Eu não dou conta de ser mãe solo. Eu não escolhi ser mãe solo. Não quero ser mãe solo. Eu não quero. E eu tenho a opção de não ser. Porque meus filhos têm um pai que... Então, quando eu falei, vai que eu seguro a onda, eu não segurei a onda. Isso que eu acho as mães solas, assim, tipo... Meninas, parabéns, todo o meu amor, assim. Eu, foi muito difícil pra mim, cara. Eu acho as mães solas, assim, pelo amor de Deus. E eu ainda levava as crianças a cada 15 dias pra São Paulo. Pra ficar com a mãe. E aí, eu e criança... A gente não tem babá, mas... Arruma a mala, tal, não sei o que. Leva a criança pra trás. Cada 15 dias indo. Gente, eu fui ficando... Eu fui ficando muito louca. Foi quando a gente sentou e eu falei, olha só. Isso que eu tentei fazer agora... Deu muito ruim. Eu quase enlouqueci. Não dá pra você... Eu sei que você tá, tipo... Ah, é um trabalho importante. Tava entrando num outro trabalho. Era importante, né? Se concentrar. Ah, mas eu... Eu preciso que você veja a agenda das crianças junto comigo. Eu não vou conseguir dar conta sozinha. E aí... A gente... Porque casamento é assim, né, gente? A gente vai fazendo e desfazendo contratos. Fazendo e desfazendo contratos. E ele falou, não, tá bom. Eu falei, não se dá o luxo de fazer isso. Não dá. Porque também... Por mais que eu esteja trabalhando... Eu não deixo de olhar a agenda. É. Porque assim que eu lembro... Eu estou bem em sacanagem com ele. Ele só deixou de olhar porque eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Você liberou, né? Eu liberei e errei. Não, gente. Cada um faz um pouquinho. Todo mundo tem espaço. Essa é verdade. Na relação e na vida e no filho e na família. Quando um tá gravando... Um outro... Tá no comando... Da casa e das crianças. Então... Ele tá resolvendo o BO, né? O tempo inteiro. Resolvendo o BO e... Ah, esse ano, por exemplo, que ele tá gravando e eu gravei até a semana retrasada. Já, tipo, organizei todos os feriados. Onde é que a gente vai viajar? Eu e as crianças, tal. Não sei o quê. Como passagem pra ele, mas não sei se ele vai. Também não posso contar muito com ele. Mas tô contando, mas não tô. Entendeu? Quando eu tô gravando, é ele que tá à frente fazendo toda essa logística. Quando os dois estão... Maravilhoso. Mãe, pelo amor de Deus, vem aqui. A minha mãe ajuda demais a gente. A minha mãe, o meu sogro, o meu pai. As pessoas trabalham na minha casa, trabalham com a gente também. Então a gente tem uma rede que a gente puxa todo mundo. E você acha que você, sua melhor versão, é hoje, em 45? Hoje, hoje, no dia que a gente tá gravando, não. Hoje eu tô bem debilitadinha. Hoje, não. É, eu acho que... Eu acho que eu sou melhor nesse período agora que a gente tá. Do que eu era mais jovem. Né? Mas eu acho que eu apumulo muita coisa pra mim. Eu acho que isso é muito centralizador. Eu acho que eu tô toda errada nisso. É, isso... Isso que eu lembro, Inés, você sempre gostou de tomar conta de tudo, organizar tudo. Tô exausta. Então eu acho que isso já é um peso natural que a gente carrega. Eu tô exausta. Eu não aguento mais. Não dá mais. Não dá. Eu não consigo mais. Não dá. Eu tenho que falar assim, galera, não dá. Eu preciso dividir com os outros. Eu preciso... É isso. A rede social, as meninas trabalham comigo, mas eu tenho que ter olhando assim. O meu trabalho... Eu não tenho mais empresários, eu sei o que tô aqui. Claro que eu tenho um advogado que tá comigo. Tenho uma secretária, a Leia, que vai, que recebe tudo, divide comigo, mas... A decisão é sua. Eu sou muito controladora. Eu tô errada. Essa é a decisão final é sua, ponto, acabou. Mas eu tô errada. A decisão vai ser sempre final minha. Mas eu preciso aprender a delegar. Ah, com certeza. Acho que a decisão final tem que ser minha. Porque a decisão, a carreira é minha. A decisão artística é minha. É minha. Mas eu preciso confiar... É, se liberar... Que as pessoas vão dar conta, entendeu? As atribuições que não são necessárias e você tá ali, né? Em campo, né? E você resolver na hora de fazer o gol, né? Ah, por que eu fico exausta? Porque essa... Eu sou muito errada nesse sentido. Muito centralizadora. Não precisa ser. Entendi. Porque chega no final, tá assim, vai que eu tô. Ó. Gente, quase fazendo uma massagem. Essa alça, essa alça estressada. E até você continua. Deixa eu falar. A gente falando também agora um pouquinho, falou de amadurecimento, falou das crianças, de representatividade um pouquinho. Porque, óbvio, tá tudo embutido no que você falou. Mas a gente tem um movimento grande, né? Acontecendo. Muita gente fala que... Desacredita que é um movimento real. Muita gente acredita ser um movimento importante. Porque realmente estão emergindo vozes e se abrindo o mercado, né? Em vários sentidos pra todo mundo. E como é que você vê, por exemplo, uma pequena sereia da vida? Tua filha vendo? Teus filhos? Como você acha que isso impacta? Eu acho tão importante. Porque eu não tive esse tipo de construção de identidade, de autoestima, né? De ver nos lugares. Então, eu acho que esse trabalho que... Que são remakes, né? Que todo mundo tá fazendo, assim. A Disney, principalmente. Com esse olhar, é muito importante pra construção da identidade. Uma criança negra. Negra, indígena, oriental. Enfim. Se ver representada nos lugares que a gente não se via. Não se sentia possível. Gente, eu tive um ataque de choro. Quando o Maurício de Souza me chamou pra fazer um negócio da Toma da Mônica. Eu fiquei chorando meses. Ficando sério. Acredito. Meses. Chorando. Eu falava... Por que eu tô mexida desse jeito, gente? Mas por que toda hora que eu vou contar pra alguém eu choro? E eu não tava entendendo. Por que você tá mexendo tão forte comigo? Aí eu ia na minha análise. Eu falei. Não tô entendendo. Por que que tá mexendo tão forte comigo? Aí eu cheguei à conclusão que era o seguinte. Eu sempre estive nos lugares, né? Assim. A capa da Capricho. Cara, eu fiz. Adolescente. As capas de caderno. Eu fiz. As capas de todas as revistas. Eu fiz. As protagonistas. A primeira protagonista lá. A primeira protagonista aqui. Apresentadora de problema. Eu fiz. Por que que eu fiquei tão emocionada com a Toma da Mônica? Por que eu era... Quando eu lia a Toma da Mônica, eu nem me imaginava ali. Já vou deixar mais um vídeo. Eu dei de cara. Com a Thaís que não se sentia pertencente. E eu nem sabia que eu era essa pessoa. Por que eu sempre tava ali. Eu sempre pertenci de alguma forma. Eu sempre fui a primeira a estar nos lugares. Quando eu dei de cara com a minha primeira infância. Eu falei, caralho, nesse lugar eu não tava. Deu uma rasteira descida. Nesse lugar eu não me via. Aí eu falei... Aí foi, ó. As profundezas. E eu não sabia. Não tinha... Essa coisa do subconsciente mesmo. Eu não tinha... Essa noção que aquela Thaís... De... Três, quatro, cinco... Seis anos começando a ler. Não se via nos lugares. Não se reconheceu ali, né? E a Barbie agora? Que veio com esse filme tão empoderado. Falando feminismo, machismo. Várias coisas. Eu adorei o filme, tá? Eu gostei médio. A Tônia adorou. Então aí eu pergunto pra você. Você acha que isso pode ser só uma grande jogada de marketing? Porque tem um público grande. Pode. Porque a primeira Barbie negra, por exemplo. Só apareceu 20 anos depois. Pode ser sim. Um reposicionamento de marca. Né? Só que eu gostei do filme. Eu vou fazer o quê? E... Mas eu acho que você tem... Se você tiver essa consciência, tá? Igual você fala assim... Ah, mas tá usando só pro mercado. Ah, só porque tá na moda. Ah, só que não sei o quê. Você tem que ter essa consciência que sim. Que estão fazendo o uso disso. Tá? Você não tá ali de ingênuo, de bobinho. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que tem uma mudança social acontecendo. Porque durante anos... E aí eu tenho volta. Porque durante anos... Porque durante anos... A gente foi ignorado. Então, pelo menos, é sinal de que estão me respeitando enquanto consumidora. Porque nem isso antes era. Porque no caso da Barbie, é um monte de outras coisas. Que eu não me identificava. A minha filha é cheia de boneca preta. Primeiro, porque eu dei. E segundo, agora, porque ela escolhe. Ela vai, sei lá, escolher. Ela vai escolher. Ela vai escolher uma boneca louro. Ela vai escolher uma boneca ruiva. Mas ela vai ter a opção de escolher a boneca preta. E se você olhar o quarto dela, tem muito mais boneca que parece com ela. Do que que não parece com ela. Se ela tá montando, cara, um avatar de streaming. Tá? Aqueles avatarzinhos que tá ali. Tá aí, você... Lá, Zé Maria, João. Cara, ela vai pegar uma personagem que parece com ela. Ela vai pegar uma personagem que parece comigo. De toda a infinidade daquele cardápio. Ela não vai pegar uma... Uma boneca louro e dizer Maria Antônia. Não vai. É, eu acho que independente do marketing. A consistência estabelece com a vivência das pessoas. Como elas são educadas em casa. É um filme mesmo, né? Eu acho que depende de quem assiste o filme. Tem uma percepção mais profunda ou menos. Ou se também só se diverte. Tanto faz também. Tudo bem. Mas eu acho que nunca só se diverte. Eu acho que não. Ali tá difícil. Eu acho que a mensagem espalha. Sabe? A mensagem... A discussão, né? Não, e assim, você... Tem gente que olha e fala... Nossa, a Rede Globo agora só tem preto na televisão. Né? Sim. Quando só tinha branco, ninguém reclamava. Só tem preto, reclama. Daqui a pouco vai ter só preto e o preto... Ou vai ter o que a IBGE diz que é no Brasil. 56%, 54% de negros e não negros. E a pessoa vai estar acostumada. Exato. Com o que é a realidade, entendeu? Vai ligar a televisão e não vai achar estranho ter negros também fazendo publicidade para caramba. Entendeu? Sim, sim. Vai olhar e vai falar... Cara, isso é uma mudança não só de mercado, mas do comportamento social. Vai assustar, porque a gente é um país super racista, é um país homofóbico, é um país misógino, é um país que foi construído sobre todas essas mazelas, né? Essas coisas horrorosas. Mas, assim, eu acho que o audiovisual, né? A publicidade, o jornalismo e a dramaturgia, a gente que é um país das novelas, eles foram bastante responsáveis por criar esse país que a gente tem hoje, que eu acabei de falar. Racista, misógino, homofóbico, né? Bastante responsáveis, né? Então, é natural que eles hoje olhem, por mais que seja um mercado, uma necessidade, uma demanda de mercado, e falam assim, então a gente vai reconstruir o imaginário brasileiro que a gente construiu até hoje. A gente construiu um imaginário brasileiro bastante cagado, bastante preconceituoso. Está na nossa mão, então, a reconstrução. Eu posso estar sendo ingênua nesse momento? Posso, porque também isso faz com que eles... Por que eles estão fazendo isso, eu acho? Porque a internet, amor, acabou, todo mundo está falando o que quer e o que não quer, e tem uma demanda, e as pessoas vão mesmo para o que eles acreditam, e é isso. Credibiliza ou descredibiliza? Sim, né? Qualquer coisa, né? Então, ah, mas eles estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro. Mas? Mas eles sempre ganharam dinheiro, eu não estava ali me vendo? Agora, pelo menos, eu estou me vendo, entendeu? E falando em representatividade também, uma coisa que é bem recente, é o Alfa da Compadecida, né? Como é que foi esse convite? Você ficou surpresa, e o que você sentiu com esse convite? Medo. Ah, surpresa, medo, ao mesmo tempo alegria, né? Super honrada. É uma história que eu amo, que, pô, todo brasileiro já viu, né, esse filme, é um filme que está, né, no meu coração, e a gente vai começar a filmar, e eu adoro estar com essa turma, né? O Matheus é meu amigo, a gente trabalhou junto, assim, reencontrar o Matheus em cena vai ser muito legal. Reencontrar o Guel, diretindo a ideia do Mr. Brown, é um projeto do Guel com o Jorge Portado e o Maurício Farias, reencontrar o Guel. Reencontrar a Flávia Lacerda, ao mesmo tempo, é um lugar muito confortável para mim, porque eu sei que tem uma diretora ali que é nossa amiga, é gente nossa, e vai me acolher também ali, vai me deixar mais calma. Mas eu fiquei muito honrada com esse convite. Fazer só o papel que foi da Fernanda Montenegro. É, por quê? Mas, assim, porque nossa senhora tem muitas representações, né? Também tem isso, assim, tem muitas representações. Mas a representação, quando eu li, eu vi uma representação maior ainda, que foi, pô, foi a Fernanda Montenegro que fez. É. E você está fazendo, eu acho que te coloca numa outra prateleira, Thaís. É, mas não tem muita gente expectativa, não. Não, não, eu tô falando da simbologia. Eu acho que te põe numa outra prateleira, porque quando foi feito foi a Fernanda Montenegro, porque tinha uma empatia, uma representatividade que hoje você tem. As pessoas têm um, você representa algo mais. Então, eu acho que, assim, não é só, ah, tem várias. Não. É, ou você é muito, representa muita coisa mesmo. A gente não está puxando o seu saco, porque a gente não está aqui para isso. Vocês estão querendo, então, me deixar com mais medo. Não, a gente está te deixando, pá, lá para cima. Aproveitando, você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de fé. Vamos falar aqui rapidamente, Fernanda? Porque a gente precisa falar um pouco mal das pessoas, né? Por quê, gente? Porque quando a gente começou esse projeto, aí eu falei para a Thaís, Thaís, então, estamos fazendo? Ela disse, que ideia maravilhosa. Não, gente, eu quero ser a primeira a gravar. Não consegui ser a primeira. Não conseguiu ser a primeira. Na verdade, ela nunca desistiu da gente. É porque a gente nunca perdeu a fé. A gente nunca desistiu dela. Nós somos pessoas de fé. De fé. Ai, entendeu? Você tem fé? Eu tenho muita fé. Porque eu pensei na Nossa Senhora e... Eu tenho muita fé. Não, a gente acha que tem que ter fé para você levantar da cama. Sei lá, eu não consigo me imaginar sem fé. Sem acreditar que pode melhorar. Sem acreditar que eu posso fazer mais. Sem acreditar que eu posso construir um mundo melhor para os meus filhos. Sabe? O que me faz levantar, assim, é a minha fé. Óbvio, você pode botar. Não é esse tipo de fé que eu estou falando. Você tem uma fé cristã? Você tem uma fé em Deus? Tenho. Acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Nossa Senhora. Acredito nos orixás. Eu acredito em energia. Eu acredito em um monte de coisa. Você tem uma religião. Fui criada dentro da religião católica. Eu não sigo uma religião. Mas eu acredito em um monte de coisa. Nesse mundo machista, como é que você educa, João? Cara, acho que educação é mais para mim do que para o João. Acho que educação é mais para mim do que para o João, sabia? Do que para o meu filho, assim? Jura que ele já está sabendo lidar bem com esse mundo? Porque ele está sendo educado em uma sociedade machista. Mas, assim, eu também fui educada em uma sociedade super machista sem saber que estava sendo educada em uma sociedade machista, sem ter essa consciência. Então, como eu estou criando um menino e uma menina, o primeiro filtro tem que ser para mim. De entender. Caraca, eu estou sendo machista? Meu Deus, eu não sei. Você se... Entendi. Você se policiai para você não ser machista. São a minha... Eu preciso me reeducar para educar os meus filhos, né? Ontem eu vi no Jornal Nacional, só finalizando, eu vi no Jornal Nacional uma matéria de assédio. Uma bonequinha que as pessoas estão mostrando agora com pontos que ensinam para as crianças. Aqui podem te pegar. No ponto vermelho, nunca se deixe pegar. Porque a gente tem que educar o assédio. Os sinais, né? Aqueles sinais, eu vi. Você viu isso? Interessante. Não, é fundamental a gente educar os nossos filhos. Que ninguém pode tocar neles, né? Assim, que eles são... Primeiro que eles são crianças, né? Uma coisa é... É a gente que está ali no dia a dia, lidando e fazendo a higiene, ensinando eles a mexer. Quando já está ensinando, já está falando, ó, ninguém pode tocar aqui, ninguém pode tocar ali. Não, mas é outro assunto delicadíssimo. E que a gente sabe que acontece muito, acontece dentro das casas, normalmente com pessoas próximas, com pessoas do nosso convívio. Então é outro assunto delicadíssimo, mas que a gente tem que falar. É a realidade, né? E você falando em parceria, né? No casamento, você sente o Lázaro como homem, já num processo de desconstrução também desse machismo. E como ele é como pai, você vê que ele também já tenta criar o filho de vocês de um jeito... Total. A gente ali em casa, a gente se esforça nesse sentido. Os dois. O Lázaro também. Até a diferença dos meus filhos é três anos e meio. Então sempre quando a gente fala, por que o João pode ou não? Fala que o João tem doze, você tem oito. Tem coisas que são para uma criança de doze e coisas que são para uma criança de oito. E meu filho... Gente, eu acho que essa galera já vem com um chip um pouco diferentezinho da gente, sabe? Mas o tempo inteiro ele já fala, mãe, isso não é machismo? Eu falo, isso é machismo. Mas isso não é homofobia? Nossa, o fulano está sendo super homofóbico. É, a gente discute também isso dentro de casa muito com eles. Desde sempre. A gente sabe o que vai dar? Não sabemos. Acho que a gente está aqui inventando uma outra maneira de educar diferente da que a gente foi educada. Dentro dos princípios e valores que a gente acredita. A gente espera que dê alguma coisa boa. Que dê, não, crianças respeitosas, respeitem o outro, respeitem o direito do outro, respeitem a liberdade do outro. Que sejam também crianças livres e respeitando também, se respeitando seus corpos, respeitando os corpos das outras pessoas. A gente se esforça para isso. Agora, Fernanda, vamos fazer propaganda da gente. A gente já fez com a Thaís. Bastante coisa, né? Gente, eu acho que eu só trabalhei com você a cor do pecado. Chez de charme, geração Brasil. Fiz com a Thaís cheia de charme. Thaís fez com o Manuel Carlos. Fiz com a Helena, o Manuel Carlos. Viver a vida. Como foi para você fazer? Sempre dar um frio na barriga? Porque com a gente você sempre se deu muito bem. Se tivesse, você falaria. Com certeza. Atenção. Mas assim, a preparação, o frio na barriga, o nervoso. De fazer um trabalho? Ser protagonista. E não é nem só ser protagonista no seu caso, é começar uma coisa nova. Você foi a Helena, do Manuel Carlos. Cara, vocês fizeram parte, na verdade, dos trabalhos mais importantes da minha vida, né? E aqui, quando você falou assim, você acha que foi... Quando você citou a Thaís que era a Silva, você usou um termo. Você acha que foi uma... Um rito de passagem. Um rito de passagem. A Thaís que era a Silva não, mas eu acho que vocês fizeram parte de ritos de passagem muito importantes da minha carreira. Eu vim para cá pensando nisso. De acordo com o Pecado, foi um super rito de passagem, né? Porque eu vinha da Thaís que era a Silva, eu estava lá por sete anos na Globo, sem fazer grandes personagens, mas também não estava pronta para fazer grandes personagens, né? Eu tinha sete anos, eu era uma adolescente. Esse período de sete anos foram muito importantes para eu amadurecer, né? Tem a musculatura, enquanto atriz e de ponte mesmo, de trabalhar. Porque protagonista, eu sempre falo, não é muito sobre talentos, tá? É sobre disposição. É sobre conseguir sobreviver até o último capítulo. Porque dá trabalho. É. E aí, quando eu achei que eu estava super desacreditada, que eu falei, Ih, aquele negócio de Graça Silva, aquele sucesso todo e tal, não sei o quê, não vai rolar. Sete anos aqui, eu acho que eu não vou ter mais essa chance de mostrar o meu trabalho em trabalhos de destaque. Aí vem da Cor do Pecado. Com vocês dois. Mas você teve medo, assim, por exemplo, eu não sei se foi aí, te conhece. Você conhecia o Fernando antes? Conhecia. Assim, de trabalho, mas assim, para ser. Quer que a gente conhece? Não, 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 não precisa. Mas, por exemplo, assim, você falou, caraca, esses dois podem acabar comigo, porque um figurino e uma caracterização também podem acabar. Ah, mas ali era, mas assim, nessa época eu não pensei, porque eu só penso depois, não é, gente? Já notava que eu sou uma pessoa que vai fazendo, vou pensando depois. Mas eu lembro de uma coisa, uma semana de novela no ar, a gente gravou no Maranhão, a gente voltou para o Rio e depois a gente deu uma voltada para o Maranhão, não foi? Uma coisa rápida que a gente deu para o ar? Eu acho que sim, isso é verdade. Isso que a gente gostou, a novela estava no ar, eu estava sentada com eles e falando assim, poxa, gente, que pena que não rolou, né? Que pena que não deu certo. Eu lembro que eu falei isso com o Matheus e com o Arlindo. Ai, tal, e a novela virou um maior sucesso, mas com uma semana eu achei que não tinha dado certo, achei que não ia rolar para mim. Tem uma coisa que depois eu entendi que era uma maneira da equipe da Denise trabalhar, que é com, que é através do afeto, né? Eu vou chorar de novo. Já. Que é através do afeto, que dá muita segurança, porque dentro da Maranhão, gente, a gente é muito vulnerável, o ator é o ser mais inseguro que tem no mundo. A gente é muito vulnerável, a gente está ali sempre cagado quando eu falo, estou toda cagada. E é verdade, eu estou sempre toda cagada, sempre correndo de medo, sempre, ai meu Deus, vai dar errado, ai meu Deus, agora desculpe que eu sou uma fraude, ai meu Deus, agora que eu não vou conseguir fazer, agora que a minha carreira vai por água abaixo. Eu estou sempre achando que eu vou por água abaixo, tudo. E as pessoas falam, Thaís é cheio de coragem. Eu sou toda cagada, gente, eu tenho um monte de medo de tudo, sou uma medrosa. É, mas eu vou, mas eu não paro, tá? A gente percebe. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas ali todo mundo deu a mão, acho que a Denise tem essa característica, óbvia, mas ali era muito hipotente para você, era a minha primeira novela, se eu não fizesse bem, nunca mais ia trabalhar na TV Globo, então eu tinha esse amigo também. Ela me chamou, então se eu desse errado, a Denise ia dar muito errado, então todo mundo tinha que dar a mão mesmo, né? E trabalhar, fazer bem. Aí depois, no nosso caso, que não foi o meu, veio a Helena, que você estava, não é porque o Fernando está aqui do meu lado, mas você estava deslumbrante, as roupas eram lindas, era uma coisa assim, sei lá, não sei. Com o dado da L'Oreal que eu tenho há 13 anos, eu soube. Eu devo a Helena. É, todo mês ela depositando de conta. Eu deposito o dinheiro na conta do Fernando. Mas e aí, como é que foi? Está tão extraordinária e por dentro está um... Nossa, eu estava quebrada ali. Mas, engraçado. Mas é isso, é um outro movimento. Da Cor do Pecado foi super transformador, porque me colocou nesse lugar, eu estava cercada de afeto, estava cercada de cuidado, né? Mas, contra o Pecado, a Preta foi escrita para dar certo. Poderia não terá. Não, poderia, a gente nunca sabe. Quando a gente faz novela, pode dar certo, como pode não dar certo, é de 50 a 50. É, a gente nunca sabe. Mas, assim, pelo menos eu tinha colo. Eu tinha para onde ir. Saber que eu estava cercada de afeto, sabe? É, viver a vida, eu tinha uma expectativa gigantesca, porque também dentro do meu ego, desse tamanho, a história da turma da Mônica, que temos todos, você ia ser uma Helena. Falei, gente, eu vou mudar a vida da população brasileira dessa novela. A expectativa era assim, eu vou abrir um portal e vai passar uma galera. De repente, minha filha, um ferom. Então, o tamanho da frustração foi do tamanho da minha expectativa. E você acha que a Helena, hoje, esses anos, depois, já não seria diferente? Já não daria certo que as pessoas estariam com... Acho que tem muitos fatores para ter dado errado, tá? Muitos. Eu, um, inclusive, mas não o único. O problema é que eu sou tão egocentrada, que eu achei que a culpa era toda minha. Quando você tem mais de 300 pessoas envolvidas num projeto. Claro, claro. Mas a Helena negra, você acha que hoje não seria como uma pequena sereia negra? Teria um outro impacto. Dependendo da história da Helena. É. Porque não pode ter um nome Helena. Tem que ter uma história que sustente. E o nome Helena sustenta nem. O nome Helena, sem uma história de Helena, não tem Helena, gente. Uma preta sem história de preta, não tem preta. Não existe. Tem que ter um comentário leve dos bastidores. Eu lembro que ela estava super infeliz, assim, e tal, né? Mais deslumbrante, né? Aquele cabelo, aquela... As lágrimas escorridas. A Helena maquiava, o Fernando maquiava, mas o cabelo, e as lágrimas, ó. Eu falei, segura essa lágrima. Pelo menos fica bonita, não. Não te resta mais nada. Não te resta mais nada. Fica linda, acabou. Era, e eu fui lá no fundo do poço. Mas, assim, mas foi outra vez transformador. Porque eu acho que essa novela foi, sem desmerecer nenhuma outra que eu fiz, tá? Porque eu acho que foi tudo construção pra eu chegar ali, ficar patinando, ficar naquela areia movediça. Mas foi muito transformador pra eu decidir, tá, é a partir daqui. Que tipo de atriz eu quero ser? O que eu quero fazer na minha vida? Né? Aí eu acho que eu tomei as rédeas da minha vida, assim, da minha carreira. E aí foi muito transformador. E só foi transformador porque teve sofrimento. Você ficou grávida, não foi? Não. Não. Aí eu acabei a novela. Fez o que depois da novela? Aí depois da novela, eu tinha separado no final da... De... Como é o nome? Da favorita. Tá. Voltei nessa novela. Lembra que o Lázaro foi lá pra Jordânia? Lembro, lembro. É, ele foi pra Jordânia, a gente voltou lá. Aí tá, acabou essa novela. Eu falei, minha carreira acabou. Né? Vamos botar uma pá de cal. Acabou essa carreira aí. Vambora fazer, estudar relações internacionais e ser diplomata. Entendi. Eu falei, acabou. Botar uma pá de cal nessa carreira. Aí, passado um tempo, aí eu engravidei. Aí, sei lá, dois anos... Mas foi sua última novela antes do Chez de Charme, não foi? Porque sua primeira novela... Não, foi minha última novela antes do Chez de Charme. Aí acabou a novela. Eu engravidei e, sei lá, a novela acabou em... Eu sei que eu engravidei em setembro, meu filho nasceu em junho. É isso? Deu nove meses? Sei lá. É... Meu filho nasceu em junho. Aí, quando deu, assim, outubro, Denise me ligou para fazer o Chez de Charme. E eu estava de licença maternidade ainda. A gente não podia fazer. Vocês foram lá em casa, levar um presentinho, conheceram o João. Eu ia começar a novela com o João. Eu tinha seis meses de licença maternidade. Aí, eu li ali, mas eu estava tão desgostosa na vida que eu olhava as coisas e falava, ah, tá bom, legal. Aí, Denise chamou, eu falei, tá, Denise, eu li, eu falei, ah, tá bom, legal, ah, que legal a novela. Mas, assim, desgostosíssima. O oposto do Helena, que você tinha a maior expectativa. É, desgostosíssima. Eu falei, ah, tá bom, gente, vamos fazer, ah, que legal, reencontrar a Leandra, né, reencontrar a Denise. Eu era um lugar seguro, eu precisava muito de um lugar de afeto, porque eu estava muito machucada. Então, eu precisava muito de um lugar que fosse seguro. Como vieram vocês, eu falei, tá, aqui eu estou no meu lugar de segurança. Eu lembro até do teste de palheta que a gente fez, que eu saí, era leite puro. Eu saí, era peito vazando, era leite puro. Eu falei, meu Deus do céu. O João estava com seis meses, eu aumentava ainda. Aí, foi, foi o Cheio de Charme, que foi aquele sucesso. Que te revitalizou, você acha? Não, eu escrevi isso pra Denise, assim. Eu tive um reencontro com a minha profissão nessa novela. Por isso que eu falo que vocês participaram de momentos muito importantes da minha carreira. Primeiro, o Da Cor do Pecado, que foi isso. Falou, nossa, voltaram a acreditar em mim. A Vancine acreditou em mim, a Vancine morreu. Eu falei, morri junto com ele. Eu sou sentado muito dramático. Sempre acho que é um trauma absurdo. A Vancine morreu, acreditou em mim. Ai, meu Deus, morreu junto com a Vancine. Aí, veio a Denise. Na Cor do Pecado. Pô, explodiu. Falei, ah, legal. Aí, vieram outras novelas. Que não foram vocês, né? Aham. É, que foram ótimas também. As novelas do João Emanuel. Foi tudo legal. Veio cheio de charme. Falei, agora acabou. Cheio de charme. Virou a vida, agora acabou de verdade. Aí, veio a Denise e me resgatou lá das profundezas da depressão. E veio uma Thaís mãe. Veio uma Thaís mãe e uma Thaís, assim, tinha coisa da maternidade e tal. Eu estava super feliz. Eu queria muito ter meu filho. Era tudo bem. Mas, a novela, mesmo fazendo sucesso, eu olhava e falava assim, ai, tá bom, gente. Ai, tá bom. Aí, eu lembro que no diretor da novela, ela falou assim, ah, Thaís, aproveita o sucesso. Porque o fracasso, você aproveitou direitinho, né? E aí, eu fico com essa frase sempre na cabeça. Era, aproveita o sucesso, porque o fracasso, a gente aproveita. A gente lava o asfalto quente. E eu acho que, tá, acho que cheio de charme, foi o meu reencontro com a minha profissão. Sabe? Legal. Me encontrei, assim. E depois teve Geração Brasil, que trouxe Maria Antônia. Depois Geração Brasil, eu grávida da Maria Antônia. Um desespero também, pra mim, né? Mas, olha, deu tudo certo. Deu tudo certo. Você tá aqui hoje. Ai, gente. Depois desse longo e tenebroso inverno. Uma caminhada, assim. A gente tá exausta. Mais do que as dunas que a gente ajudou lá na Jordânia. É. O quadro é um momento muito especial da gente. Que é tudo que o público não perguntou. Mas existe esse anime de qualquer maneira. É? Qual é? Bobagem. Tá podendo. E hoje, com o Thaís Araújo. Uau. Se você pudesse escolher a trilha sonora da sua vida, qual seria? Roupa nova. Sei que a Rá também é. De Havan também. E a Rá em terceiro lugar, pelo amor de Deus. A Rá. É. Você reza pra que centro? Todos. Não, mas eu tenho a Nossa Senhora Aparecida. Tenho a Santa Terezinha das Rosas. Serve a Orixá também, né? Serve. Aí o Xum, o Xum, a Pará, a Yansã. Ah, amor. Pô, ventou, já tá chovendo, já chamo um. Ventou, eu chamo o outro. Caiu o trovão, eu chamo o outro. Agora é segunda-feira, eu chamo o outro. Eu vou chamando quem tá ali, ó. Quem tá à mão. Eu tô no meio da mata, eu chamo o Oxóssi. Eu vou chamando. É que dança. Quem tá aqui é que dança. Você já fez alguma merda no camarim, tipo, sujou a almofada, enfim, escondeu, rasgou uma roupa. Não, não. Você é fofa. Tô comportadinha nesse sentido. Estragou uma coisa de colega. Nada. Nunca fez nada. Ah, eu devo ter quebrado alguma coisa da arte, mas eu falo que tá no orçamento. Ah, entendi. Devo ter jogado alguma coisa. Guga, já quebrou alguma coisa? Falei, tá no orçamento. Tá no orçamento da arte. Devo ter. O que se tornou verdade sobre você que faria seu eu criança de nove anos vibrar? Não você criança, eu criança. Isso. Ser respeitada. Sempre quis muito ser respeitada. Você já repassou o presente? Não, mas já, o Lázaro já. Já repassou? Ué, não é a história que eu dei a flor pra ele e ele deu pra menina que ele tava ficando? Lembro dessa história. Bem lembro. O que você fez muito na infância e seus filhos não podem saber, senão você perde a moral? Muitas coisas. Praticamente tudo que eu comia. Merda. Tudo que eu comia. Aí, completa com essa pergunta. O vício. O vício? É. Não tem muitos vícios. Tem, Thaís. Todo mundo tem. Será? Todo mundo tem. Vai ver que tá tão vício que eu nem sei que é vício. É tão vício que eu nem reconheço quanto vício. Essa próxima pergunta é boa. Abóbora? Nem no Halloween? Abóbora de jeito nenhum. Agora tem uma história muito boa da abóbora. Eu não gosto de abóbora porque eu não gosto. Não é por causa de orixá. Nem sabia que orixá tinha aprendido com abóbora. Eu só aprendi com abóbora. Cheira. Mas eu acho que também não pode abóbora, mas não gosto da abóbora. E aí, uma vez, eu tô eu no... Entrei num restaurante em São Paulo. Aí a Vanessa da Mata veio, falou pra mim, motumbá. E eu mudei de assunto. Aí ela, motumbá. E eu, você não tá entendendo? Eu falei, eu não sei o que é motumbá, cara. E eu acho que era motumbá. Ela falou, é motumbá? Que fala? É, né? Eu falei, eu não sei. Ela, mas você não é do axé? Eu falei, sou, tenho fé, não sei. Mas ela, mas você não... Falei, não, você não come abóbora por causa... Não, Vanessa, eu como abóbora só porque eu não gosto mesmo. Eu também. Por acaso, a orixá também não gosta de abóbora. Então, não sei se é por acaso. Então, eu vou tomar. Uma ligação. E o que que o baiano tem? Gostosura. Não é? Como você vai salvar o mundo? Eu não vou salvar o mundo. Eu não tenho essa pretensão. É, difícil mesmo. É a pretensão só de viver bem. E agora, pra encerrar. O que que pode e o que não pode no camarim? Pode muito fofocar no camarim. É o melhor lugar pra fofocar é no camarim. O que não pode no camarim... Aí pode tudo no camarim, eu acho, gente. O que que não pode no camarim? Fala você, que é figurinista. Por que que não pode no camarim? Ah, cada um não pode uma coisa. Tem gente, por exemplo, que não gosta de barulho no camarim. Tem gente que não gosta de comida no camarim. Tem gente que... E tudo isso eu faço. Não gosta de briga no camarim. Tem gente que não gosta de desrespeito no camarim. Não, mas isso não vale em lugar nenhum, né? É, mas... Briga, desrespeito, não é só no camarim. Mas o povo briga no camarim? Briga. Não, vocês que já passaram, porque assim, vocês fizeram muitas novelas... O povo briga. O povo briga. E agora comer, às vezes eu como, eu sei que tá errado. Ah, deixar o camarim com cheiro ruim, eu acho. Olha, eu tô falando, mas eu como, com cheiro de comida. Mas sei lá, ir no banheiro, deixar a porta aberta. Porque o camarim não é aquela coisa gigantesca. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Gente, depois dessa a gente tem que brindar. Vamos encerrar, brindar, porque... Agradecer. Se deixar a gente ficar muito longe do dia no meu dia. Eu chorei demais, né? Vamos tomar esse café, tá gelado o café aí. Vai tomar essa boa coisa. Tchau, tchau.